Bom dia! Nesta quarta, 20 de abril, o Poesia Prato do Dia é a invenção colorida do nada. É feito cinema, moça. Ilude e acalma. Eu acabei de citar dois versos de um poeta que é o Poesia Prato do Dia de hoje. Muito prazer, Tanúcio Cardoso. O carioca Tanúcio Cardoso é poeta, crítico, contista e letrista de MPB. Membro do Pen Club, com 13 livros de poesia publicados, tem poemas traduzidos para inglês, francês, espanhol, italiano e russo e publicados no Chile, Alemanha, México, França e Peru, entre outros países. As Mortes Quando o primeiro amor morreu, eu disse, morri. Quando meu pai se foi, coração descontrolado, eu disse, morri. Quando as irmãs mortas, a tia morta, eu disse, morri. Depois, a avó do norte, os amigos da sorte, os primos perdidos, o piquinês, o siamês, morri, morri. Estou vivo. A poesia pulsa, a natureza explode, o amor me beija na boca, um deus insiste que sim. Sim, sei não. Acho que só vou morrer depois de mim. Para sempre. O que o amor exprime enquanto voz. O que o amor redime enquanto paz. O que o amor deseja enquanto reza. O tempo da carnadura das pedras. Ainda há tempo, fica a ideia da poesia e da morte. A pedra no caminho, o feijão cabralino, a aurora da minha vida. Fica a impressão de que tudo passou como um empurrão num precipício. Abismo sobre abismo. Alguns amigos, alguns amores e a sensação angustiante de que sobraram palavras e faltaram palavrões. A altura dos cabelos brancos, uma lição. É preciso chutar o balde. Sempre há tempo para a desarrumação. Óvulos. Meu poema larva. Que bicho se abrirá em palavra? Das sombras nasce o poema, luz e nudez, absurdo caracol. O que se vê no escuro, o que se ouve no silêncio. Eis da poesia a matéria. A cada poema que se faz, adia-se a morte. Até amanhã de um novo poema. Beijos e obrigado, Tanúcio Cardoso, que neste mês de abril está com poemas publicados no jornal Rascunho de Curitiba, uma das melhores publicações de cultura e literatura do Brasil.